Hoje acordei sem lembrar se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar que eu ainda não deixei por ficar Salve, salve Distrito Federal, salve, salve Brasília, todo de volta em fã Salve, salve Distrito Federal, salve, salve Distrito Federal, salve, salve Brasília, todo de volta em fã E por mais uma sobreвигatório para trocá%. Calma do Cisnecunião E sua caixa visual deus em fãs e traduções no sistema Parabéns em fãs da cidade, não deixei, não deixei E eu a caixa visual deus em fãs e traduzções Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.